Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente, olha aqui, olha, o que é que amanheceu aqui hoje, olha, olha a tristeza, olha o tanto de urubu, olha a coisa triste, é o jeito eu mostrar, olha o tamanho, olha o tanto de urubu, olha o tamanho da tatarugamota, esse bichinho, vamos, ai filha da puta, porra, amanheceu bosta que honra, olha o tanto de urubu, puta que barriga, Maré tá alta E a casinha ali, ó Olha a bichinha Olha o tamanho dessa bichinha A pera grande Os bichos estão botando pra Os bichos estão botando pra lascar Viu, esses três Não é o jeito, é Pode matar a natureza, né, meu? Ó, ó a fila, ó Isso é um banquete da ele Olha aqui, tá? Casito ali Só no jeito Vixe, nem banho não toma Olha o imundo Filha da puta, nem banho não toma Essa desgraça, rapaz Desculpa aí, gente Tá aí os palavrão aí Mas acordar de manhã cedo Seis da manhã Antes das seis aqui, ó Olha a bichinha, ó Rapaz, olha o tamanho dela Que pena Talvez teve O cubarão ter pegado ela Olha aqui a fila Filha do pão Olha a fila do pão Olha Parece galinha Parece galinha, gente Agora não se molha não, viu? Tchau E aí